Fala galera, beleza? Aqui me fala o vídeo de hoje e tamo pra mais um vídeo pro canal Monstro 10 Brasil. Galerinha, hoje a review de eu? Sim, a review de mim mesmo, mano, do Phase Rug Pro, que está aí no nível 110 na minha conta. E hoje a gente vai fazer a review aí do Luiz, então, no nível 110, testar em batalha e ver se esse monstro é bom ou não é, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo. No final do vídeo eu lembro de você ir assistir os dois que eu postei ontem, então fica até o final aí, no final eu te lembro lá, se você tiver perdido, tá? E bora fazer a review de eu mesma lá, ó, é eu mesmo, ó galera, ó. É isso aí galera, então bora pro videozão de hoje. Bom galera, então a galera tá falando aí que esse Phase Rug Pro parece comigo, né? De óculos eu não pareço nada com ele, mas talvez quando eu tirar o óculos eu pareço um pouco. E aí eu vou fazer o cosplay dele galera, eu procurei as roupas, já tenho a calça, já tenho essa mão de fogo aí que eu vou, né? Já tenho a corrente, já sei como é que eu vou fazer, a roupa azul que é por baixo dele eu já tenho. O cabelo já tenho, obviamente, né? Obrigado meu Deus, não sou calvo. Já tenho ali o bigode se eu deixar crescer, o cavaiaco também eu tenho um pouquinho se eu deixar crescer. Então vai ficar faltando só o tênis vermelho e a roupa de frio aí vermelha que é por cima, que é aberta, que eu tô procurando. E isso vai ser difícil, mas eu vou tentar fazer o cosplay dele o quanto antes e posto aí no canal, tá bom? Então bora lá fazer a review dele que é o que interessa, ele tá aqui no nível 110 na minha conta. Ficou aí com 14.119 de poder, 176.101 de vida, 9.252 de velocidade, 200 de resistência. Lembrando que o Phase Rug Pro é o monstro patrocinado dessa temporada. Ou seja, ele é um youtuber, né? O Phase Rug é um youtuber. E aí a Social Point patrocinou o Phase Rug, fez o monstro dele, já tem vários Phase Rugs. Tem o Phase Rug, o Phase Rug Pro, o Phase Rug... sei lá, acho que tem 3 Phase Rug ou é 2, sei lá. E aí eles fizeram, isso é mais um Phase Rug. E esses monstros patrocinados da temporada, eles vêm em evento de procriação, vêm células dele no Monster Wood, células nas missões diárias. Então eles estão em diversos eventos pra você tá pegando eles, tá bom? Então bora lá. Características. Ranking 0, imune à morte ativada. Então ele imune àqueles ataques lá que aplica a morte por contagem agressiva. Ranking 1, imune à morte ativada, imune a pesadelos. Então ele fica imune contra o efeito pesadelos. Ranking 3, imune à morte ativada, pesadelos. E também ele começa a partida com visão real, tá bom? Visão real aí que dá o dobro de precisão pra ele não errar os ataques, nem as habilidades, nem os efeitos negativos que os ataques dão. Tá bom? E é só pra ele como efeito positivo no início da batalha. Habilidades. Troca comigo. Causa dano lendário pesado ao inimigo e vai aplicar dobro de dano a si mesmo. Enquadrado em 4K. Causa dano de fogo imenso ao inimigo e aplica combustão ao inimigo. Encare o mundo. Causa dano moderado a todos os inimigos, dano lendário e aplica cegueira a todos os inimigos. Experiência inflamável. Causa dano de fogo muito pesado ao inimigo e aplica fraqueza a fogo ao inimigo. No caso, o inimigo vai ficar fraco contra ataques de fogo e aí você vai causar mais 2,5 vezes, né? Vai causar 2,5 vezes mais de dano. Então, se você causava, por exemplo, 100 mil de dano, você vai ficar causando 250 mil de dano. É basicamente isso que isso faz. É apelão. É apelão. Aí tem outros aqui, ó. Pose de thumb e meio, né? Minhas poses na thumb e meio, ó. Aplica fraqueza de fogo a todos os inimigos e aplica combustão a todos os inimigos. Lifehacks. Aplica visão real e dobro de dano a si mesmo. Hora de pegadinha que aplica fraqueza de fogo ao inimigo. E o soco de fogo que causa dano de fogo baixo ao inimigo e aplica cegueira a esse inimigo. Esse ataque é interessante, velho. Que aplica vulnerabilidade contra fogo e combustão a todos os inimigos. Porque a combustão vai estar dando crítico no inimigo e você também vai estar dando crítico em todos os inimigos que estão com a vulnerabilidade de fogo. Mas abrir mão de um individual forte dele, eu não sei se seria bom. Ele é um strike, então foi feito pra matar o inimigo. Ele tem que ter dano. E esse ataque não tem nenhum dano. Então, acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, ficam esses ataques aí. Dobros de dano a si mesmo. Combustão a um, cegueira grupal e vulnerabilidade de fogo contra a um, tá? O especial desafio de sobrevivência que aplica fraqueza de fogo a todos os inimigos. Causa dano de fogo moderado a todos os inimigos. E depois vai aplicar combustão a todos os inimigos. Nas relíquias, ele tem amuleto e espada. Beleza? Eu coloquei aqui o amuleto de pangoliath e coloquei a espada de Elvira. Uma pra ele tirar a resistência do inimigo e curar a si mesmo. E outra pra ele causar dano no inimigo. No caso, você pode colocar também, se você quiser, um amuleto que regenera resistência. Tipo um amuleto de Taine ou um outro que você tiver melhor. No caso, eu vou colocar o de Taine que eu percebi aqui agora que ele ficou sem relíquia que regenera resistência. E isso não é muito bom. O talento, eu coloquei o buraco negro porque ele causa dano no inimigo. Só que ele só ativa quando a vida do alvo estiver abaixo de 50%. Ele vai remover o efeito positivo e depois causar o dano. Mas o talento que é legal pra ele. Aquele talento que aplica afogada e sangramento em todos os inimigos é bom. E outros talentos também que causam danos no inimigo. Pra ajudar ele a causar danos extras no inimigo. A espada vai ajudar e aí se o talento ajudar, ele fica bem mais poderoso. Tá bom? Visto que ele é um striker. Esse é o tipo de talento interessante pra ele. Bom, nas runas galera, ele é um striker e ele veio com dois slots abertos aqui na minha conta. Na verdade ele veio com um, só que eu bloqueei o segundo. E eu vou colocar aqui duas de força. As runas padrões pra ele é duas de força e uma de velocidade individual. Mas aí vai ter gente que vai colocar duas de força e uma de velocidade de equipe. Duas de velocidade e uma de força. Duas de velocidade e equipe que é uma de força. Depende da sua estratégia, mas o padrão é duas de força individual e uma de velocidade individual. Vou colocar só duas de força aqui porque eu não vou gastar 25 jogos pra bloquear esse último slot não, tá? E ele é de fogo, então ele vai estar recebendo crítico de água e vai estar dando crítico em natureza. Natureza, vocês sabem, é um elemento que hoje em dia é bem judiado. Não tem muito monstro no meta mais, porque a galera percebeu que não dá pra usar monstro de natureza no meta. Se não é pedir pra morrer pra Serpentex, pra Elvira, pra Cupide. Então tá complicado com natureza. E o elemento água, ele tá ganhando espaço agora com monstros poderosos e bons. E que causam crítico nos principais monstros do jogo, que, né, Serpentex, Elvira e o Cupide, que são de fogo. Então é isso, galera. Elemento bom aí do FaceRug Pro, o fogo, tá? E agora a gente vai testar ele em algumas batalhas ou tentar, né? Bora lá. Aí você me pergunta, Luiz, vai dar certo você testar ele na máscara de sobrevivência da era? Não sei, velho, mas é o melhor que nós temos pra fazer. Então a gente vai tentar. Se a gente perder, a culpa é dele. A gente já sabe, né? Então bora lá, galera. Comecei aqui a partida. O que eu vou fazer, mano? Eu vou dar vulnerável e desativar a característica de todos os inimigos. Já aplica maldição também e já foi embora. Nosso FaceRug já vai atacar aqui. Ele tá com a metade da vida, porque eu já tava usando ele antes. E aí a gente pode aqui, ó, causar dano lendário pesado ao inimigo. Depois a gente ganha dobro de dano por um turno. Então no próximo turno a gente vai atacar com o dobro de dano. Tem aqui o individual que é dano imenso, que vai aplicar combustão ao inimigo. Tem o grupal que aplica cegueira a todos os inimigos. Dano moderado, 40% de dano. É um grupal normal, nada demais. Não é tão forte, mas também não é fraco. E o individual aqui que é dano muito pesado, que aplica fraqueza de fogo. Ou seja, o inimigo vai ficar vulnerável contra fogo. A gente vai causar crítico nele durante esses três turnos. Que ele provavelmente vai ficar com vulnerável contra fogo. A não ser que ele remova, né? O ataque mais forte dele aqui. Vamos utilizar o ataque mais forte dele, então. Vamos lá aqui no Rudexar. Tá causando aí 164 mil de dano. O ataque mais forte dele. Mas vocês tem que lembrar. O talento até ativou ali. Levou os inimigos. Tá vendo que esses talentos que causam dano são interessantes pra Striker? Eles ajudam bastante a causar dano extra no inimigo. E ajudam o Striker a matar os caras. E vocês viram lá que ele deu 164 mil de dano, né? Mas a gente tem que considerar que ele tá nível 110 só. E com duas minas de nível 7. Então é um dano legal, tá? Os ataques dele não são fracos. É dano imenso. Dano muito pesado. Então não dá pra ignorar aí e falar que os ataques dele são fracos. Porque não é, tá? Os ataques dele são interessantes sim, na minha opinião. Putz, grila, mano. Demolveu ali as torturas, cara. Aí é brincadeira de mau gosto, né, mano? Aí é brincadeira de mau gosto. Tem esse grupal de sangramento aqui. Vou dar dobro de dano, ó. Vou bater e aí eu ganho o dobro de dano. Olha só. Causou aí 84 mil de dano. Buraco negro ativou. Ativou a espada. Essa espada é muito roubada, velho. Essa espada é muito roubada. Não tem como. Aqui eu vou regenerar, dar resistência e tudo mais. E aqui eu finalizo a partida. Belezura. Ganhamos aqui. Tamo indo, tamo indo. O Phase Rug Pro tá ajudando com os danos dele, que não são fracos. Mas, é, no final aqui do vídeo eu vou dar minha opinião sobre o monstro. Mas vocês estão vendo aí que ele tá causando um dano legal. Por enquanto. Eu quero ver quando a gente pegar os caras mais fortes. Tipo agora, né, talvez. Vamos ver, olha. Eita, mano. Aí já lascou tudo. Aí já me lasquei porque eu apliquei afogado. Nossa! Nossa! Aí não dá. O cara meteu 50 vulneráveis em mim. Apliquei afogado no meu Phase Rug Pro, que é de fogo. Então, afogado dá crítico nele. Ele amassa o Phase Rug Pro. Aí não tem como correr, né, velho. Aí não tem como correr. Perdemos aqui, mano. A vida é triste. É, é. Aí foi triste, mano. É que a decobra começar foi sacanagem, mano. Porque ela já começou a possuir meus caras. E aí, né, obviamente, como é eu que tô possuído, meu monstro não recarrega não, velho. Ele ataca e usa o melhor ataque que ele tem contra mim mesmo. Aí a vida é triste. Bom, vamos lá. Vamos fazer só uma batalha aqui no mapa. Só pra gente ver mais o dano deles aqui. Sem muitas dificuldades. Eita, transformou em bebê ali, velho. Beleza. Vamos lá, ó. Meteu o grupal aqui. Já vai levar todo mundo, ó. Mas é o grupal aí, ó. Causa dano lendário moderado a todos os inimigos. E aplica a cegueira a todos os inimigos. A cegueira vai remover 50% da precisão do cara. Ele vai errar aí. Deu aí 67 mil de dano. E levou os caras. Aplicou a cegueira. Sem muitas dificuldades, tá? E agora a gente vai aqui usar o ataque que a gente ganha o dobro de dano. Vamos bater aqui em você e ganhar o dobro de dano, tá? 84 mil de dano. E aí a gente ganha o dobro de dano. Belezura. Belezura, belezura. A gente só recarrega. Aqui a gente recarrega. Ele vai bater. Beleza. Aplicou cegueira no meu... Olha lá. Fiquei sem resistência, tá vendo? Se eu não tivesse com o amuleto de Taini, que regenera resistência, eu não teria relíquia pra regenerar resistência. Aí ele acabou ali removendo meu dobro de dano e aplicando cegueira. Mas vamos ver se a gente vai acertar aqui, ó. Mesmo assim a gente acertou. Se a gente tivesse com a visão real que ele tem no ranking 3, era certeza que a gente ia acertar. Como a gente não tem, a gente só teve sorte aqui mesmo. Era 50% de chance de errar, 50% de chance de acertar. A gente acertou. E é isso, galera. Vamos lá pra eu dar minha opinião final sobre o monstro. Bom, galera. Então vimos aí o Phase Rug Pro em algumas batalhas. E agora eu vou dar minha opinião sobre o monstro e calcular a nota final dele. A calculadora já tá aberta aqui. Primeiro falando das características, são características horríveis. Imunidade à morte ativada. Ah, beleza. Tem talento agora que aplica a morte por 3 turnos. Tem o Calamitabes que tava no último caso de recompensa, que é muito apelão. Aplica a morte em 2 turnos a todos os inimigos. Então ela pode ser útil em algum momento? Pode. Pode ser útil em algum momento. Mas é uma característica que, em geral, é ruim. Não tem monstro no meta que aplica a morte ativada. Não sei aquele talento lá que a galera coloca no Uriel, que dá morte a todos os inimigos. É a quem tá usando. Mas, enfim. É muito fácil você remover essa morte em turnos, véi. Ainda mais se a morte for em 3 turnos, que é o normal de acontecer. Você vai ter 3 turnos pra remover efeito negativo dos seus caras, né? É possível que você não vai conseguir fazer isso. E o Calamitabes, tipo, pra PVP não é meta. Então não vai ter isso de morte em 2 turnos que só o Calamitabes tem. Então é uma característica muito ruim. Unidade a pesadelos nem se fala. Ridículo, ridículo de ruim. E a visão real no início da partida? Se fosse pra todos aliados, seria ótimo. Seria muito bom. Só que é só pra si mesmo. E ele é striker. Striker não precisa de visão real. Ah, Luiz, vai ser útil. Sim, mano. Qualquer característica aqui pode ser útil a qualquer momento. Vai que você tá lá com seus mil de vida. O cara aplica pesadelos em você. Se você não fosse imune a pesadelos, você ia morrer por pesadelos. Mas como você é imune a pesadelos, você conseguiu atacar e matou o cara. Beleza, foi útil. Mas é uma vez na vida, véi. Uma vez na vida. Então essa visão real aqui é bom pra Stunner. É bom pra Stunner. Pra eles acertarem, atordoar, possuir. Mas pra Stryker não é tão bom não, cara. É bom? Não. É mediano, no máximo, pra Stryker. Então aqui, pras características, infelizmente eu vou ter que deixar a nota 5,5. Infelizmente, nota 5,5. Lembrando que as notas que eu dou aqui no canal é de 5 a 10. Ele ficou com 5,5 na característica. Mas vamos lá. Nas habilidades dele, aí já muda um pouco. Porque são habilidades bem potentes. Dano pesado, dano imenso, dano muito pesado. E um grupal de dano moderado, que é normal. E ele consegue aplicar combustão, ganhar dobro de dano pra potencializar seu dano. Potencializar dano é uma coisa que Stryker tem que ter. Então é muito bom isso aqui. E ele também consegue aplicar vulnerabilidade contra fogo no inimigo. Pra ele causar crítico no inimigo. E potencializar mais ainda o dano dele, tá? Lembrando que o dobro de dano aumenta em 100% de dano o seu dano. E o vulnerabilidade aumenta em 250%, tá? Então é isso aí, tá bom? Enfim, galera. São habilidades potentes pra Stryker. Considerando que ele é um Stryker. Falta, obviamente, uma coisa a mais, né? Mas isso puxa pra característica. Porque se ele tivesse uma perfuração, por exemplo, ele seria muito bom. Seria muito bom com essas habilidades aqui. Se ele tivesse uma perfuração, você é louco. Então bora só olhar as habilidades. Esquece das características. São habilidades muito boas pra Stryker, tá? Vou estar deixando uma nota 8,5 pros ataques dele. Considerando o Stryker, tá? Só olhando os ataques dele. Esquecendo as características. Nas Relíquias, galera. Amuleto de Taine e Espada de Elvira. É, tem vários Strykers com essa combinação, né? Com essa combinação de Relíquias. Por exemplo, a Elvira, tá? Mas não é a melhor combinação pra Stryker. A melhor combinação pra Stryker são três. Espada e Espada. Espada e Essência. E Espada e Máscar. São as três melhores combinações pra Stryker. Essa é boa, só que também não tá entre as três melhores. Então vai ficando com a nota 9. A questão de Relíquias desse monstro. Vou calcular então aqui a nota final do Facebook Pro. Pra gente ver a nota final desse monstro. A gente fez 5,5 pras características dele que eu não gostei. Ficou aí 16,5. Agora a gente soma com a nota dos ataques que foi 8,5. Então a gente faz 8,5. Mais 8,5. Mais 8,5. Porque ataques tem peso 3. Assim como características. Então a gente soma 3 vezes a nota que a gente deu. E Relíquias a gente deu nota 9. Relíquias tem peso 9. Então a gente... Ah, Relíquias tem peso 2. Então a gente soma 2 vezes dando 60. Pega 60 e divide por 8. Que é a quantidade de peso. A nota final do Facebook Pro foi 7,5. Cara, eu diria que foi até uma nota bem legal pra ele, tá? Porque as características atrapalham muito o monstro a ser bom, cara. Atrapalham muito. Então o que salvou realmente dele foi os ataques e as Relíquias. Porque as características tornam esse monstro, apesar da nota 7,5, torna esse monstro mediano. No máximo, tá ligado? Lembrando que as notas que eu dou no canal é de 5 a 10. Então 7,5 tá quase ali na metade, né? Que é 7. Então tá quase mediano ali. Tá um pouquinho acima do mediano. Então, tipo, é um monstro que é forte. Tem danos legais. Tem Relíquias legais. Só que as características são simplesmente horríveis. E isso atrapalha bastante ele, tá bom? E o videozão foi esse, pessoal. Quem foi iniciante, esse monstro vai ajudar demais com os danos altos que ele tem. Mas pra gente que é mais avançado no jogo, tá? No intermediário do jogo ali. Vai ser um monstro só pra ouro mesmo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Não esqueça do seu like, que é muito importante. Se inscreve aí. Ativa o sininho. E vá assistir os vídeos que eu postei ontem, tá? Ontem à tarde, eu postei um vídeo aí. Foi a review do monstro que está nos bauzinhos de PVP. O Gafu. Saiu a review ontem à tarde. E ontem à noite, eu postei um shorts aí no canal. Com o áudio do Casemiro. Falando sobre os míticos da Era Condenada. Quais são os melhores? Qual o pior lá? Ficou bem legal e engraçado o shorts. Então você vê aí os últimos vídeos do canal que vai estar o shorts. E embaixo a review do Gafu. Você assiste os dois aí se você perdeu. E nos vemos amanhã então. Ou hoje mais tarde em mais um vídeo. Valeu, falou, fui.